Domingo, Brasil, Peru, na Copa América. Que brilho incrível! Qual é o teu segredo? O segredo sou eu. Este brilho só pode consegui-lo com o novo Sonasol Brilhante. A sua nova fórmula com efeito reparador devolve o brilho das superfícies. O algodão não engana. Empréstame o teu mordomo. Novo Sonasol Brilhante. Limpeza perfeita que brilha. Novo Fresh Vitality. Não tem acidentes há 4 anos? Então merece um preço nunca visto para o seu seguro automóvel. Vá a segredirete.pt e veja qual é o seu. Se não se entende, não é direct. Este verão com Gilete Vênus que nada te impeça de desfrutar com as tuas amigas. Passa a tua Vênus e estarás pronta em 5 minutos. Com o Vênus, não percas nenhum plano. Domingo, na Copa América. Brasil-Peru. A seleção canarinha entra em ação. Neymar e companhia querem entrar com o pé direito. Numa prova que lhes escapa há 8 anos. Brasil ao ataque. Copa América. Brasil-Peru. Domingo à noite. Em direto e em exclusivo na TVI. E não perca mais jogos da Copa América na TVI 24. Dr. House está de volta. E agora é de vez. Melhor do que nunca. O remédio dele já não é o mesmo. Mas os efeitos secundários continuam. Dr. House. De segunda à quinta. Na TVI. Este programa é patrocinado por Cartão Saúda. Relógios Watch & Colors Frontline Combo Não me apanhas! Não me apanhas! Say cheese! Estás bom um bocadinho? Isto é uma grande Big Mac. Uau! Mais do que mais gostas com o grande Big Mac. Acabai. 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 Tem a sensação que está sempre a repetir o tratamento para os fungos nas unhas? Canes Pro acaba rapidamente com os fungos. Duas semanas de Canes Pro, seguidas de 4 semanas de um creme antifúngico. Acabai. Resultados visíveis diariamente. Acabai. Canes Pro. O tratamento rápido. Acorda. Esta é a altura de despertar para algo maior. E tu percebes. E tu vives. Está na hora de enfrentar o mundo. Percorrer os seus caminhos. Conhecer as suas gentes. Experimentar os seus gostos. Está na hora de festejar a vida. E nadar nas nossas águas. Está na hora de subir montanhas. E viver a adrenalina do mundo. Porque na Remax nós só queremos dar o melhor por si. Remax. Sonhar de olhos abertos. A cada dia uma nova surpresa na cozinha. Com o Cuisine Campanion de Molinex. O robô de cozinha multifunções fácil de usar. Que corta, prepara, amassa e cozinha receitas perfeitas. Desde a entrada à sobremesa. Molinex Cuisine Campanion. A sua ajuda diária na cozinha. Saiba mais em chefmolinex.pt Acabai. Canes Pro. Creme antifúngico. Rápido a iluminar os fungos dos pés. Os fabricantes de Canes 10. Para si ele é mais do que um amigo. Por isso proteja-o com o Advantix. Contra pulgas, escarraças e mosquitos. E reduz o risco de transmissão de doenças como a leishmaniose. Advantix. O melhor amigo do seu cão. Acaba com o 86-686. Mostra as tuas curvas. E ama-te. Diz adeus às dietas de oiô. Desfruta sem sacrifícios. E ama-te. Sê tu mesma. E ama-te. I love o meu corpo da Anónia. E agora, descobre as novas gelatinas de iogurte, frutos vermelhos e ananás coco. Desfruta da sua textura única. E ama-te. Estas são algumas das pessoas que mais percebem de comércio e serviços em Portugal. Se há um banco que conhece o seu setor, é a Caixa. Venha falar com o seu gestor, de comerciante para comerciante. Há um banco que ajuda a dar certezas ao futuro. A Caixa, com certeza. A partir dos 30 anos, começamos a perder densidade óssea. Os ossos começam a ficar rendilhados, partem-se. Com o desgaste da cartilagem, surgem dores nos ossos e articulações. Calcitrin é um suplemento natural composto por uma fórmula completa e exclusiva do Viva Melhor, com substâncias naturais como o cálcio, que é necessário para a manutenção normal dos ossos, e a vitamina D, que contribui também para uma normal absorção do cálcio. Ligue agora mesmo. 808-2020-26. Calcitrin MD. É da sua marca de confiança. Viva Melhor. Parabéns. É a vencedora do nosso grande prémio. Vamos entrar e comemorar. Uau! Olha o que vocês ganharam. As melgas fazem tudo para entrar em sua casa. Seja mais esperto do que elas com um raio elétrico líquido. Raio de matos bem-mortos. Proteja a sua família. Há 15 anos que Centrum é distinguido com o prémio Marca de Confiança. Para compensar o que me falta no meu organismo, eu tomo Centrum todos os dias. Vida intensa? Claro que sim. Só depende do ponto de vista. Tome Centrum que o vai ajudar no seu dia a dia. Descubra os segredos mais bem guardados do nosso mar. Camarão 2030 Ultra Congelado. 9,49€ o quilo. Sardinha Admiral Ultra Congelada. Embalagem de 2kg. Apenas 1,99€ o quilo. Lidl. 20 anos mais para si. E ô Joana, tu não imaginas o que me aconteceu. O pneu do carro arrebentou. Eu despistei. Me bati. Mas se não fosse a Marta, eu ainda estava... Marta. Quem é a Marta? A Marta! Olá, eu sou a nova Marta de OK Tele Seguros. E quando se trata de seguro automóvel, eu estou aqui para simplificar sempre e quando quiser. Seja por telefone, numa das nossas lojas ou ainda mais simples. Em OK.pt. OK Tele Seguros, um pouco mais à frente. Ela está de volta. A Patrícia está de volta às livrarias. Entra nesta história com o segredo da Casa Azul e o mistério da Relote Vermelha. A maior coleção de aventura e mistério de todos os tempos. Já nas livrarias. Um século de energia é a visão de meu avô, Manuel de Oliveira, sobre a transformação da energia ao longo de mais de um século. Esta é a sua última obra. É também uma homenagem a todas as famílias que fazem da energia uma fonte de inspiração. Um século de energia, por Manuel de Oliveira. Veja o documentário completo em energia.edp.pt Melhora a sua qualidade de vida com as dicas do novo livro Viva Melhor, com saúde, vigor e longevidade. A arte de não adoecer e desfrutar de uma melhor qualidade de vida, agora ao alcance de todos. Um livro que se destaca pela sua clareza e utilidade. Ligue agora para o 808-2020-26. Encomenda o seu e complete a sua coleção dos magníficos livros do Viva Melhor. Viva Melhor. Uma marca de confiança. Com a pressa do dia-a-dia, a digestão pode não correr muito bem. Fernanda, hoje não tenho nem 10 minutos para comer. E durante a tarde, a digestão pode notar. Pois não tenhas tanta pressa. E toma nota. A boa digestão é que não se nota. Atívia. Todos os dias o meu lanche. O seu Atívia de sempre é suave e menos ácido. Além disso, atua no estômago e ajuda a sua saúde digestiva. A boa digestão é que não se nota. Atívia. Descubra agora o novo Atívia com toda a frescura do mirtil e do açaí. Sob a cremosidade única de Atívia. Uma dupla irresistível. Sentir-se bem, começa por dentro. Quando o João chegou a casa com uma carta da professora, fiquei horrorizada. Piolhos? Ninguém quer piolhos? Mas uma amiga disse-me que existe uma solução perfeita. A loção Full Marks. Um tratamento de 10 minutos, clinicamente comprovado, para matar piolhos e lêndias. Sem chais desagradáveis nem inseticidas. Full Marks atua cobrindo os piolhos uma solução que os desidrata e mata. Não podia ser mais simples? Ou mais rápido? Por isso agora, só use Full Marks. Afinal, ninguém quer piolhos. A partir dos 30 anos, começamos a perder densidade óssea. Os ossos começam a ficar rendilhados. Partem-se. Com o desgaste da cartilagem, surgem dores nos ossos e articulações. Calcitrin é um suplemento natural composto por uma fórmula completa e exclusiva do Viva Melhor, com substâncias naturais como o cálcio, que é necessário para a manutenção normal dos ossos, e a vitamina D, que contribui também para uma normal absorção do cálcio. Ligue agora mesmo, 808-2020-26. Calcitrin MD. É da sua marca de confiança. Viva Melhor. Olá, Ricardo. Ah, então, está tudo bem? Não, pá, está tudo mal, pá. Eu se eu estou chateado com alguém, eu estou chateado com o Ricardo B, pá. O gajo ainda não lavou um prato por ninguém, pá. É um gajo que vê televisão no tablet, pá, vê jogos em direto, é até novelas, é até gravações automáticas do gajo que vê no tablet, pá. E eu não vejo televisão nenhuma, pá, porquê? Se há três tablets, dá para ver três ao mesmo tempo, pá. Tenha a melhor experiência de televisão dentro e fora de casa. Adira à TV do Mel e receba um tablet. Ligue-se a 6200. Pernas pesadas e cansadas? As suas pernas podem precisar de ajuda. Tome Antistax todos os dias. Antistax contém vitis vinifera, que contribui para a manutenção da normal circulação venosa. As suas pernas vão sentir-se leves e ativas. Tome Antistax todos os dias e experimente a dupla frescura de Antistax gel. Aproveita a oferta especial, leve três embalagens de comprimidos e pague duas. Cansada de produtos que não compreendem as suas promessas? Basta! Descubra o novo Pantene com tecnologia antioxidante clinicamente comprovada, que penetra até o núcleo do cabelo. A sua fórmula atua sobre o cabelo danificado, lavagem após lavagem, para um cabelo mais forte e visivelmente mais saudável. Comprove você mesma. Pantene. Cabelo tão saudável que brilha. Bom dia. Giraço. Vou ter de revistar. Quando se trata de leis, não há leis. Leis. Boas demais. E agora? Novas leis mix. Dois sabores numa só embalagem. Nos dias em que a diarreia aparece, sentimos desafinados. Em modem rápido e sofre-se na boca, atuando rápido e eficazmente para restabecer os movimentos naturais do intestino. Para a diarreia e recupera a sua harmonia. Em modem rápido. Para a diarreia antes que a diarreia o para si. Hoje, quando menos se espera, tudo acontece. A Francisca foi atacada na rua. Atacada como? Quando é que isso aconteceu? Ela está bem? Não, não está nada bem. Tu sabes quem foi o teu agressor? Só quero saber como está a Francisca. Tem de haver uma maneira de convencer a falar. Ela está-se a passar! Calde-se, cabra! A única mulher. Hoje à noite. Na TVI. Este programa é patrocinado por Nivea Desmaquilhante de Olhos. Esquentadores Termoestáticos Junquers. Minipresso. Glicerum Deep Repair, de Schwarzkopf. Milanesa Natura. Ginocanesternum. Para infecções fúngicas vaginais. Advantix para cães contra pulgas, carraças e mosquitos. Compensan. Para a azia e infartamento. Biafim. Para a regeneração da pele em queimaduras. Hoje em Jardins Proibidos. Isto é fita. Não é fita, não. É mesmo. Está tudo de pernas para o ar. Sinceramente, não acredito que tenha me apanhado o homem certo. Nem eu. Não tomas assolto, eu não sinto te estar seguro. Ninguém está seguro. A vida acabou. Eu vou provar a sua inocência. Pode confiar em mim. Jardins Proibidos. Hoje, na TVI. Este programa é patrocinado por Frontline Combo. Paladim. Ketchup à portuguesa. Novas Leis Mix. Novos Rexona Roll-On com tecnologia Motion Sense. Boiões Nutribem. Nutribem. Especialistas em alimentação infantil. Os desodorizantes Babária. Agora dava tudo por um donut. Donuts. Onde e quando quiseres. Fresco e delicioso. Donuts. Sempre fresco. Terás tanto por tão pouco. Eu pensava que com a minha escova manual já fazia um bom trabalho. Mas o meu dentista disse-me, não é assim. Disse-me que devia tornar-me uma expert. Torne-se um expert usando escovas elétricas Oral-B. O exclusivo movimento 3D de Oral-B vibra para desprender a placa e depois gira para escová-la. Torne-se um expert com Oral-B. Eddoro. Olá. Eu sou o Nuno. Do mesmo parco. E agora? Como é que vamos ter daqui? Acho que vai levar algum tempo. Não há Red Bull. Não há asas. TV Player já disponível. Descarregue gratis a app.